Pego dinheiro, jogo na beat, deu na previsão que eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma mito sou bicho Pego dinheiro, jogo na beat, na previsão, hoje eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma mito sou bicho Juro que não ligo pra quem fala de mim, só ligo pro meu pg no final do mês Esses arrombados querem me ver cair, mas eu sempre mato tudo de uma só vez De uma só vez, igual no filme, minha bala faz curva e acerta uma trix A mente mais cara do mundo dos feet, aplica mais mídia no grupo da beat O mundo girou, mandou hard flip, eu ando de gangue na armada na city Uma esquema com M, eu deixo esquecido, eu sempre vou lembrar de quem correu por mim Meu bonde tá aí, fumando um verdinho, ganhando e gastando, nós prefere assim Eu mato por cada mano do meu bonde, é certo que eles fariam mesmo por mim Mano, pego dinheiro, jogo na beat, na previsão, hoje a chuva é de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma mito sou bicho Não pego dinheiro, jogo na beat, na previsão, hoje a chuva é de risco Ontem não tinha grana pra fumar racista, hoje eu paguei a vista E agora tudo bem, tô de marola fumando meu verdinho Escutando o poste no rolê de trans Nunca perde a poste, as vezes só pra mim Amor, pego meu telefone e bebe, me liga se quiser fuder Hoje tu vai pra base do homem velho, suas amigas vão conhecer meu queixê Você diz que teu e não te fode bem, você diz que minha foda é melhor que a dele Se ele não pode mais te satisfazer, deixa comigo eu faço isso com prazer É tudo mole, é tom da bebe, eu tô de capa até se não for chover Rio 150, esse é o BPE, nesse ritmo amor nós vamos fazer Ficou de quarto, agora aguenta, e que na bunda vem deixa eu te bater Vou dar banho direito só dessa vez, no meu quarto ela faz tipo no privê Pego o dinheiro, jogo na beat, na previsão que hoje é chuva de uísque Conta eu não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma meia do seu beijo Pego o dinheiro, jogo na beat, na previsão, hoje é chuva de uísque Conta eu não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma meia do seu beijo E aí